Olá, galera do Portal Tiblit, sou a Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. Como vocês já estão vendo, a gente está com uma convidada super especial hoje, que é a Michele Machado, vocês já devem estar curtindo aquela família, enquanto mais vida melhor, família do neném. Gente, Michele, que prazer falar com você, como é que você está? Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Oi, todo mundo que está acompanhando a gente. Estou ótima, estou muito, muito, muito feliz. Feliz e triste ao mesmo tempo. Explico o porquê. A gente acabou de gravar essa semana a novela, então tem ainda aquele sentimento de encerramento, de ciclo, mas está acontecendo uma coisa muito linda e muito nova na minha carreira, que é terminar uma gravação de uma coisa e, na verdade, já está iniciando a passar. Então é uma tristeza com uma alegria muito grande. Mas foi uma experiência muito, muito, muito linda, muito incrível. Acho que é um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz na minha vida. É a tua estreia em novelas? É a minha estreia em novela. Por que você acha que demorou muito ou vem no momento certo? Porque depois a gente vai falar tudo o que você já fez, você tem uma carreira muito bonita, né? É. Que chegou quando tinha que chegar, e numa novela como essa, e numa família como essa. É claro que eu, como artista, como atriz, eu já queria fazer novela há muito tempo. A gente sempre quer mais, né? A gente sempre busca fazer outras coisas. Mas eu acho que Deus sabe o tempo de tudo. Venho num momento lindo, onde eu estou muito mais madura profissionalmente. Então eu acho que vem no momento certo, assim. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. E estrear nessa novela, com esse nome, depois de uma pandemia, com esse núcleo, com os nossos diretores incríveis. Me arrepia toda de falar no Alan. O Alan, que é o nosso diretor artístico, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Ele trabalha com muito amor, com muita empatia, com um olhar muito respeitoso para todos, da equipe, do elenco. Vou falar um pouquinho, assim. As pessoas já estão começando a conhecer um pouquinho de Jandira, né? Como é que você definiria essa mulher? Eu já vi que ela é bem decidida, né? Ela é detalhadora. Ela é aquela que chega e diz na cara, né? Pô, fala para o neném que está falido. A Jandira não tem... Fala um pouquinho como língua. Não tem. Não tem. Ela não tem aquele filtro que a gente tem, que a gente pensa primeiro e depois fala. A Jandira não tem. Ela fala, ela se arrepende. Ela... Opa, desculpa, eu realmente fiz uma coisa errada. Mas ela é uma mulher muito solar. Muito solar. Ela é trabalhadora. Ela é... Apesar dela ser essa mulher que está no chão e que coloca a família no chão e fala, olha, precisamos falar sobre o dinheiro. Precisamos falar sobre o aluguel que está atrasado. Precisamos falar sobre dívidas e tudo mais. Como é que a gente vai pagar as contas. Enfim. Ela... Às vezes é dura no jeito de falar, mas ela tem uma alegria de vida e uma positividade de saber que tudo vai dar certo. Ela quer resolver porque ela tem certeza que vai dar certo. Eu me identifico muito com ela. Eu acho que as mulheres vão se identificar muito, porque ela é a típica mulher brasileira, sabe? Ela é muito... Ela é mãe. Ela é nora ali dentro da casa. Então, ela faz de tudo. Então, ela tem aquele trabalho já doméstico, né? Que é limpar a casa, não sei o que, arrumar tudo, cuidar da filha, ver lição, ver o que está acontecendo. E fora isso, ela trabalha no salão e ela faz toda a administração do salão. Quem faz é a Jandira, que cuida de dinheiro, paga a conta. Ela que organiza tudo isso. Ela é a pessoa que bota a galera assim, ei, gente, espera aí, e aí? O que a gente vai fazer agora? Está muito legal, está muito legal essa festa aqui, mas a gente tem que lembrar que a gente tem dívida para pagar. E aí, enfim, num dado momento, ela vai vender quentinha porque não tem mais o que fazer, precisa de mais dinheiro em casa, ninguém sabe o que fazer. Ela fala, eu já sei o que eu vou fazer. Não sei vocês, mas eu já sei o que eu vou fazer. E aí, ela decide vender quentinha ali na Tijuca mesmo. E as pessoas amam a quentinha dela, porque medo é que ajuda ela a fazer a comida. Então, é tudo muito feito com muito amor, muito carinho, muito afeto. E as pessoas sentem esse afeto quando comem a quentinha. Ela vai ter uma rivalidade com a personagem da Luciana Paz, né? Eu só estou... Ai, minha outra honra! Outra honra! Gente, olha, eu só fui... Eu fui muito agraciada por Deus nessa novela, realmente. Quando eu vou para as quentinhas, a gente entra com outro núcleo, né? Que a gente fala, que é o núcleo das quentinhas. E a minha rival é nada mais, nada menos do que é incrível a Luciana Paz. Então... Vai dar o que falar, porque as duas vão ser rivais, mais ou menos ao mesmo tempo, é uma rivalidade um pouco infantil. Então, acaba sendo engraçado, entendeu? E aí tem o Juca também, que é o Fábio Herford, que também faz parte desse núcleo, que é o marido da Odete, né? Que é a Luciana Paz. E realmente é um... Vai ser um... Para mim, foi um grande respiro, assim, do Naveia Cômica, porque a Jandira, ela é solar, ela é tudo mais, mas ela tem uma vida densa, né? Uma vida dura, assim. É, é uma história forte. E aí, quando ela vai para a quentinha, é meio como se ela esquecesse, entre aspas, os problemas, porque ela fala com pessoas, ela está ali na rua, ela se diverte, ela dança, ela canta, ela briga com o Odete. Então, ela vai desopilando o fígado para chegar em casa, a realidade cair de novo no colo dela. Falando assim em relação, em relacionamento, o neném deve ter sido um marido, não sei se ótimo, ou a família dele que é ótima. O que é ótimo é que uniu duas ex-mulheres nessa casa vivendo em irmandade. A gente é que é ótimo, a gente vivia em irmandade. A gente vê que ele é mulhereno pra caramba. É, eu acho que as duas têm um ponto muito comum que fez o que elas se aproximassem mais dessa amizade. Primeiro que a Jandira foi o primeiro amor de neném, neném o primeiro amor de Jandira, né? Enfim, aquela paixãozinha de adolescente. E aí a gente casou e tudo mais. E ele teve essa ascensão aí do futebol e fui pra Itália. E começou, amor, a galhar Jandira como se não houvesse o amanhã, né? Porque aí vai, aí tem o deslumbre, aí vem bebida, aí vem mulherada, aí modelo, não sei o quê, tarará, não sei o quê. Então, eles acabam se separando, mas eles são muito amigos, eles são muito amigos. Então, eles se separam de uma maneira muito tranquila, assim. Ela continua lá, porque ele quer continuar acompanhando o crescimento da filha. E ela aceita ficar lá. E aí, quando chega a beta, ela recebe beta de braços abertos, porque ela e neném, eles deixaram de ser marido e mulher, mas eles continuam sendo melhores amigos, entendeu? Então, um torce pela felicidade do outro. E é um amor muito bonito mesmo. É o amor mais... Um dos mais bonitos, que é aquele amor verdadeiro de amizade, sabe? Aquela amizade que você deseja, a felicidade da pessoa, independente de qualquer coisa. O neném deseja muito a felicidade da Jandira, e a Jandira deseja muito a felicidade de neném. Quando chega a beta, ela recebe ela de braços abertos. A beta fica muito amiga, porque o neném também começa a fazer a mesma coisa que fez com o Jandira. Então, tem esse lugar da beta chorar no ombro da Jandira. A Jandira, por já ter passado isso, já fala, calma, minha filha, calma que vai ter mais. Fica tranquila. Mas, enfim. Mas até que beta se separa e também continua lá, porque ele quer acompanhar o crescimento da Bianca também. Além das duas serem melhores amigas, e o neném e o Jandira também serem melhores amigos, eles são compadres, entendeu? É muito louco isso, é muito bonito. E aí, todo mundo ali virou uma grande família, uma família bem busca-pé, onde todo mundo fala com todo mundo, todo mundo torce, a dor de um e a dor de todos. Acho lindo esse caminho que o Mauro Wilson achou para essa família, né? conduzida pela matriarca Savala, maravilhosa, né? Meu Deus. Nossa, maravilhosa. Que presente que foi ter Savalinha nesse um ano e dois meses. A Savala é uma pessoa incrível, uma mulher generosíssima. Imagina, há apenas 47 anos de carreira, então, o que eu aprendi com essa mulher, amor? Nenhuma faculdade ensina. Ai, que legal. uma experiência maravilhosa. ter ela, Caruso. Caruso é de uma generosidade que emociona. Eu pedi o Caruso em casamento todos os dias da novela. Todos os dias da gravação, a gente chegava e ele falava bom dia, meu amor. Eu falava, casa comigo? Por favor, casa comigo, porque ele é maravilhoso. Ele é muito, ele é muito, muito maravilhoso. É muito. E vem cá, e outra coisa que até o pessoal, já viu o pessoal comentando, como a Agnes se parece com você, parece que foi a minha vida. O Vladimir deve ver, porque misturou ali ficção com realidade, não é uma coisa? Fala um pouquinho também sobre isso. Muito. A gente conversa muito. Eu tenho que falar, antes de tudo, eu tenho que falar que eu falei da Savala, falei do Caruso, eu preciso falar do Vlad, que é um companheiro incrível, assim. Virou um amigo que eu quero para a vida toda, porque é uma das pessoas mais generosas e com o coração mais bonito que eu já vi. eu vi ele fazendo coisas por outras pessoas, inclusive por mim, que ele não precisava fazer, mas que ele foi lá e que ele viu uma melhor luz para mim, me posicionou. Sabe essas coisas que você faz e que é porque você é generoso, porque você é incrível, ou então, eu coloco, sei lá, de repente coloquei um caco em alguma coisa e ele faz alguma coisa para que meu caco ele serve de escada para você, não tem esse egocentrismo de ai, não, sempre eu tenho que brilhar. Ele gosta de ver todo mundo brilhando e isso é muito lindo na nossa profissão. Mas conversando com ele sobre a Agnes, eu falei, gente, a Agnes parece muito comigo. E quando ela chegou lá na preparação, ela estava de coque, assim, tal cabelo, coque não, cabelo preso, assim, eu olhei e falei, ah, é, até que lembra, não sei o que, tarará. E ela foi e fez o corte de cabelo da Martina e chegou com o cabelo já todo cacheado, todo cheio, assim, sabe, tal. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, meu Deus, ela realmente parece comigo, ela parece muito comigo. E aí o Vlad olhou e falou assim, caraca, parece muito. Aí tirou uma foto, nossa, e a gente ficou olhando, falou, nossa, parece muito. E a Agnes me contou que a Adriana também falou que a gente se parece muito, que parece realmente que a gente é pai, mãe e filha, sabe assim? Enfim, foi maravilhoso. E a Agnes é um presente de Deus, né? É uma menina pura, doce, inteligente pra caramba, dedicada, muito companheira, muito talentosa. Tá ótima, né? Quem tá acompanhando a novela, ela já pôde perceber o quão boa ela é, assim, gente, é muito talento ali, viu? É muito talento. Sara também, que faz a Bianca, gente, que menina talentosa também, a primeira novela dela. A Carol, que faz a mãe dela também, que faz a Beta também, outra atriz incrível. Então, assim, meu coração é só alegria, amor, orgulho, e felicidade, e gratidão, principalmente, né? Deixa eu te perguntar um pouquinho também, vendo a tua carreira, né? A gente sabe que desde os sete anos você faz comerciais, né? Já é um tempo, daí depois trabalhou com a Angélica no palco, teve uma carreira linda, né? Com a Angélica, eu até tava me lembrando, eu não sabia, eu fui ver na pesquisa que era você, das fotos. Cara, muito legal, né? Você deve ter lembranças incríveis dessa época, né? Muito. Eu trabalho desde os oito anos, mais ou menos, de idade, aí fazia desfile, fazia comercial, teatro, mas aquele teatro amador, assim, não era nada profissional, mas já fazia, e já tinha certeza que eu queria ser atriz, assim, isso era fato na minha vida, eu fazia comercial, porque tinha que decorar texto, e pra mim, ali, eu já tava sendo atriz, eu já tava desenvolvendo um trabalho, e aí, com doze anos de idade, a Angélica me viu num comercial de um brinquedo da Estrela, e me convidou pra fazer parte do grupo lá, das Angelicats, e passei dos doze aos dezoito, com ela, dezoito e pouquinho, e depois, com vinte e um, mais ou menos, ela me chamou pra trabalhar de novo com ela no video show, então, eu aprendi muito, assim, com ela, muito sobre respeito, sobre profissionalismo, principalmente, eu vi a Angélica chegando de trabalho quatro da manhã, e às seis tava lá, sabe assim, no Teatro Fênix, que ainda não é um Teatro Fênix, dando risada e tratando todo mundo bem, independente do cansaço que ela tava, ou da carga emotiva que ela tava ali naquele momento, se tava achando o teatro, se tinha acontecido alguma coisa, ela entrava ali e ela falava, não, porque as pessoas tão aqui pra trabalhar e todo mundo tem que trabalhar bem, não posso descarregar nada, nada que eu tenha de ruim, eu não posso ficar descarregando nas pessoas, porque ninguém tem nada a ver com isso. Então, isso é muito lindo dela, essa maneira de trabalhar é muito linda, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com ela, pra tratar todas as pessoas com muito respeito, muito amor, muito carinho, muita empatia, olhar no olho da pessoa que tá conversando com você, respeitar as pessoas, independente da profissão dela, não tem que respeitar uma pessoa porque tem um cargo melhor, não, você tem que respeitar todo mundo igual, por quê? Porque você tem que respeitar as pessoas, ponto. Então, foi um aprendizado assim, incrível pra mim, incrível, eu sou grata muito. E depois você começou a se enveredar pro humor, daí até teve aí turma do Didi, Zorra, Caceta, daí você no teatro fazendo muita coisa, e eu li uma coisa bacana que você, acho que você já tava com o Robson, que vocês fizeram o grupo Humor de Salto Alto, porque esse, não é nisso que a gente fala, esse lugar é muito masculino, do humor. Muito, é realmente um ambiente muito machista, melhorou muito, muito, quando, há 10 anos atrás, quando eu comecei na comédia e tal, não sei o quê, um pouquinho mais de 10, eu não, não, não teria essa recepção que eu tenho hoje, porque era um, mais machista ainda, era muito mais fechado, era o clube do Bolinha, com uma luluzinha apenas, mas e olhe lá quando tinha, porque tinha que dar graças a Deus quando alguém deixava entrar no grupo, uma mulher, entendeu? E a gente vem de mulheres talentosíssimas na comédia, a minha grande referência é a Dersi Gonçalves, que eu acho ela incrível, não só como comediante, mas como mulher, o pensamento dela já muito avançado, muito à frente, muito empoderada, sabe? falando, deixa, se eu quiser mostrar meu peito, eu mostro mesmo o que tem o peito, gente, para de sexualizar o peito, peito é peito, se homem anda com o peito de fora, por que a mulher não pode andar com o peito de fora? Para de sexualizar o corpo da mulher, então isso, ela tinha falas muito fortes e muito pertinentes numa época que ninguém falava, empoderamento nem era moda falar, cresci achando maravilhoso tudo isso, e eu tinha um bar em São Paulo, em Moema, que chamava Beverly Hills, foi o primeiro comedy club do Brasil, e aí lá tudo começou, o stand-up voltou lá, o clube da comédia, que era um grupo que chamava Clube da Comédia, o jogo de Portugal foi no Jô e tal, não sei o que, e deu aquele boom de stand-up e tal, então todos os nomes de comédia, de stand-up começaram lá no meu bar, e a gente era muito amigo todo mundo, e eu ficava assistindo, eu ainda não fazia comédia, imagina, isso daí eu devia ter, sei lá, 24 anos, por aí, e aí, mas aí eu assistia, como éramos todos amigos, eu assistia e escrevia, tipo, ah, eu acho que você falar isso vai ser legal, aí dava uma piada para uma pessoa, uma piada para outra, dava piada para o Robson, não sei o que, até que um dia o Robson pegou, virou para mim e falou assim, escuta aqui, quando é que você vai parar de ser cagona e vai subir no palco e fazer as piadas que você escreve, parar de ficar dando piada para as pessoas, você não vai cansar nunca de ver suas piadas sendo apalaudidas na boca de outra pessoa, e eu falava para ele, não, eu não vou, isso é muito difícil de fazer, eu não vou conseguir, eu não tenho talento para comédia, eu sou mais do drama, sou mais uma coisa mais introspectiva, ele falou, eu não sei onde, não sei quem foi que mandou esse bilhete para você falando que você é do drama, que essa pessoa errou muito, porque você é total da comédia, Michele, você é expansiva, você é engraçada, você rouba a cena ali quando a gente está em uma mesa de bar, de restaurante, e aí eu peguei e falei, tá bom, beleza, a Carol Zóculi me chamou para montar um grupo, que é uma outra comediante também maravilhosa, e eu falei para ela, ok, aceito montar um grupo com você, mas só se for um grupo só de mulheres, porque já que a gente não tem espaço, a gente tem que criar um espaço para que as mulheres do Brasil inteiro sejam vistas, porque se a gente ficar dependendo de favores, a gente nunca vai ter a ascensão que eles têm, então a gente tem que criar o nosso próprio clube da Luluzinha para uma dar força para a outra, uma alavancar a outra, uma está crescendo um pouco mais da mão para a outra e puxa, e assim vai, e aí a gente montou o Humor de Salto Alto, foi uma coisa linda, foi lindo, foi lindo, a gente teve o grupo durante uns 3, 4 anos, e foi maravilhoso, a gente descobriu muitas meninas, muitas meninas do Humor que iam para São Paulo, faziam lá com a gente, a gente sempre tinha um convidado e o convidado era homem, porque a gente fazia piada com ele o tempo inteiro, aquelas coisas que o homem já fazia com a gente, então era o contrário, o nosso grupo era como se fosse revanche dos grupos de masculinos. O grupo foi um sucesso, foi uma maravilha, e eu encerrei o grupo para começar a fazer um show com o Robson que se chama Roupa Suja Se Lava no Palco. Nós dois. Eu vi umas divulgações, pena que eu não assisti a peça, disseram que é muito legal. É muito legal, a gente volta agora, a gente volta agora. E como é que é essa coisa com o Robson, vocês conseguem se dar bem e se respeitar tanto no palco? Eu já entrevistei ele algumas vezes quando ele fez Espelho da Vida, ele é bem divertido assim, né? E como é que é essa questão até no respeito da mulher em si, você consegue dividir tudo? Queria que você falasse um pouquinho antes da gente encerrar essa entrevista. Eu acho bacana. E tem a Morena, né? Tem a Morena, maravilhosa, nossa filha, deusa, diva, enfim. A Morena é uma criança, uma das crianças mais especiais que eu conheço. Não vou falar mais, vou falar assim, porque eu sou mãe, a gente pode ser coruja e tá tudo bem. Eu acho que a Morena é a criança mais especial que eu já conheci na vida. Ela tem uma empatia pelo próximo, uma generosidade, vou me emocionar, que é muito lindo assim de ver. Ela... Ela... Eu falo muito pra ela sobre representatividade, sobre nossa ancestralidade desde muito pequena e trabalho muito a autoestima dela. Porque eu fui uma criança que cresceu com zero autoestima e o pouco que me agitava me tiravam. Falando que eu era preta, feia, horrorosa, não sei o quê, que eu não ia conseguir nada, que eu era pobre, enfim. E aí eu cresci com isso, com a migalha de autoestima que eu tinha, minavam, entendeu? Então, eu falei, eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que, de repente, uma frase racista desestruture ela. Se ela tiver uma... uma autoestima boa, souber quem ela é de verdade, tiver orgulho da história dela, souber da história dela, souber sobre os ancestrais dela e que muita coisa não é falada, mas ela tem que saber. Ela vai pegar isso de uma maneira diferente e vai conseguir se defender. e é exatamente isso que acontece. Ela chega na escola, ela fala sobre história preta, quando tem semana de ciências na escola, ela sempre quer fazer algum cientista ou uma cientista... Primeiro que ela é muito feministinha, é maravilhosa, ela é muito maravilhosa, ela é toda feministinha. Então, ela sempre quer falar de mulheres pretas, da força do preto. Então, isso me mostra que ela tem orgulho, de quem ela é, que é tudo isso que eu queria, queria que ela tivesse orgulho, porque a gente tem uma história linda, ancestrais que fizeram coisas duras para a gente estar aqui e conquistar espaços que a gente está conquistando. O fato de eu estar na novela da Sete, numa família que faz parte da família do protagonista, não é só a Michelle que está ali, sabe? É a Michelle e mais um milhão de gente que está assistindo, é a Michelle que dá esperança para a menina que está ali na comunidade, que acha que nunca vai ter uma chance. Ela vai me olhar porque ela vai saber que eu vim também da comunidade e ela vai falar se ela chegou, também posso. É isso que eu quero. Quero que as meninas se olhem, me olhem e falem, cara, eu também posso, eu também sou capaz, eu tenho que estudar, mas eu vou conseguir. É isso que eu tento passar para a Morena sempre. E o Robson é um parceiro maravilhoso. É um parceiro que me apoia nisso, me ajuda muito nisso. ele é um homem que respeita muito as mulheres, assim, é óbvio que ele teve que ter, como todo homem, uma desconstrução que ainda acontece, mas isso todos nós temos que nos desconstruir em algum lugar e está tudo bem. O importante é você querer. E ele é maravilhoso, ele me dá apoio, ele é o meu maior incentivador, ele foi a pessoa que insistiu para fazer comédia, que é uma coisa que eu amo, eu não me imagino hoje sem a comédia. E ele é o meu maior incentivador sempre, ele sempre está na primeira fileira de tudo. E é isso, sabe? É muito linda a nossa família porque é aquilo que eu te falei, quando um está num degrauzinho um pouco mais em cima, vai puxando o outro. Isso, para mim, é um amor de verdade, entendeu? Para mim, um amor de verdade, ele não está na palavra, ele está na lealdade, ele está na atitude, ele está no bem-querer, ele está no vai lá, vai lá, a morena está ótima, fica tranquila, vai lá que a morena está ótima. É isso. E ele não está fazendo isso porque ele é um, ah, ele é um cara maravilhoso, não estou tirando isso, mas ele não está cuidando da morena porque ele é um cara maravilhoso, ele está cuidando da morena porque ele é pai. Então, eu tenho muita gratidão a Deus de ter um homem maravilhoso do meu lado, que pensa exatamente isso que eu penso, entendeu? Eu fui criada com um pai muito maravilhoso, eu não podia ter um marido que não fosse, que fosse menos que meu pai, entendeu? Eu tenho uma família muito incrível, com muita, a gente tem muito afeto um pelo outro, muito, é muito parecido com a família da Neda, sabe? A dor de um é a dor do outro. Meus pais estão ali sempre, minha mãe manda mensagem todos os dias enquanto a novela está passando, meu pai manda áudio, me liga, eles, eles, eu tenho uma rede de apoio da minha família lá em São Paulo com a Morena, que é maravilhoso, então isso faz com que o Robson também se sinta confortável no sentido de que ele pode continuar trabalhando, fazendo as coisas dele e sendo um pai incrível, um marido maravilhoso. Ai, Michelle, que lindo, domingo. Eu queria continuar o nosso tempo porque a gente tem um tempo para acabar, que papo lindo, que papo gostoso, mas não tem problema, tem uma história linda, queria dizer que eu amei, estou ligada ali na novela, vou continuar vendo, o pessoal também, queria super te agradecer pelo carinho de conversar com a gente, tá? Gratidão, gratidão, eu que te agradeço, obrigada, continue acompanhando, você aí também, continue acompanhando porque, Jandira, ainda vai dar o que falar. Aê! beijão, querida, obrigada. Beijo. Tchau, até.